E aí manos, olha o seguinte, o Drizio acabou de me passar um joguinho que chama Quick Draw do Google Eu vou deixar o link pra você jogar, tá aí no topo da descrição E eu não entendi direito, mas você desenha e o Google identifica o seu desenho em 20 segundos Ou menos que isso, né? O desafio é isso Você tem que fazer ele adivinhar o mais rápido possível Tem que fazer ele adivinhar o seu desenho o mais rápido possível Então eu vou jogar eu, o Drizio e o Stoner aqui E os melhores desenhos eu mostro aqui no final Deixa o link, eu não sei, eu dou um jeito, tá bom? Então vamos, vamos começar? Vai, 3, 2, 1, 1 Vai, é play a game, play a game Enquanto você terminar todos os 6, aparece play a game Tá, e tá aqui, let's draw É, bora, é só clicar na hora 3, 2, 1, e vai, beleza Ó, então galera, ele mandou desenhar a pera aqui Eu não sei o que os caras estão desenhando, mas aí se você desenhar algo, ela vai chutando Olha aqui embaixo, ó Que nozes Ué, o que é pés? O que é pés? Pés não é pera não? O que é pés? Pias, eu não sei o que é isso O que? Pés É ervilha, aqueles bagulhos de... Ah, é verdade Ah, como é que eu desenho? Tá, com uma espada Eu sou muito burro, velho É ervilha, é verdade Ó, galera, ali embaixo ela fica chutando Que barco, piranha É uma espada Nossa, eu desenhei demais, velho Vocês estão malucos Caralho, eu fiz um risco só ela reconhecer o cotovelo Tô louco Ó, meia também eu fui bem pra caralho Octagon agora Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito Tá, acertou E Dugdagon, um urso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse jogo é muito bom, cara É muito bom, velho Agora, mano, eu não sei desenhar Um furacão O furacão, pô, eu não vou fazer um monte disso Escorpião Escorpião não Ah, mano Ah, mano, a menina é muito burra, velho Ah, pá Ah, nossa, que mongal Eu já tô puto, já Não vou pegar essa porra, não Ah, não consegui desenhar o culo Eu sou muito ruim Rapaz Eu vou desenhar um disco de rock, mano Mano, é, não É sério Ah, como isso aqui não é um urso, velho Ah, what? Ah, velho Não, na moral Na moral, isso é muito absurdo, mano Nossa, é muito absurdo Tá muito errado Ah, terminei Terminei as minhas Eu também terminei as minhas aqui Deixa eu tirar a foto aqui Eu tô, eu tô no último Ah, é, terminei Ah, logo Eu acertei Eu acertei Um, dois, três, quatro, cinco É real Eu acertei cinco de seis Eu vou mandar meu print pra vocês Olha, olha que ela não reconheceu como urso Olha que raiva Vou mandar o meu agora Mano, olha, olha o meu cotovelo ali, o segundo Ele... Mandei Eu fiz só o risco de cima e ele já conheceu, velho Oxi Eu achei depois que ela tinha reconhecido Um pig O pig parece um demônio Não, olha aí, olha o quinto ali O disco de rock Eu desenhei o disco Desenhei o taco de rock Desenhei até um golzinho Olha só, é um artista, né? Você tem até um gol E se não dá pra poder reconhecer É o maior burra, mano Deixa eu ver o do Stolen Pô, ficou bom, pô Não vai tirando não O meu desenho Você vê as artistas do Stolen Olha o sofá do Stolen O Stolen foi de três anos É Mano, o melhor Tipo, eu tava desenhando o submarino Aí, tipo, antes de desenhar o cano Ele falou Potato Eu falei Não, velho Só o urso Que eu tô muito puto Vocês viram o meu urso, velho Ficou bonzaço, mano Caraca Que foda foi a porra da ervilha Que eu não sabia o nome O do urso Eu tinha que desenhar ele em quatro patinhas Não, em pé, tá ligado? Mas é que eu pensei num urso mal, velho Não pensei num urso bonzinho Pô, que mancada, velho Ficou, porra Ficou bonzado Ele falou que parece um coelho Olha aquele coelho Ele vai se foder Vamos mais uma? Bora, bora Bora, bora mais uma Muito boa, Stolen Três, dois, um E... Play again Bora Ah, isso aqui é tranquilo Copinho, show Isso aí, que bote Porra, um guaxinim, velho É como que desenha um guaxinim, mano Ou um D.V.A Ué, o guaxinim, porra Que isso? É um copo, monca Ah, não, 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 não Que sei que bote Por um Nossa, não Não Tem coisa que eu fico indignado, mano Nossa, nunca vou conseguir fazer um guaxinim Não faço ideia de como é um guaxinim Eu fiz o matar-carunga Que butterfly? É um mosquito, mano Aí, acertei It's mosquito Ficha é fácil Aí, agora foi, porra Agora foi Agora foi Eu fiz um peixinho nosso Meu peixe sorriu ainda Nossa, ele tem nem uma bola de basquete É sério Que que é matches? Que que é matches? É M-A-T-C-H-I-S É de fósforo, não? É fósforo Acho que é fósforo Deixa eu ver Não Não Hã? Mas peraí, eu tô fazendo merda Ah, ele não escreveu Rinoceronte, what? Nossa, eu não sei que nem uma agora, mano Eu tô no quarto de desenhar Isso, eu também conheço, velho Tô no raio agora Mano, como é que eu vou desenhar um canguru? Eu nem sei como é que é um canguru, velho Ah, não é possível Uma lâmpada eu tenho que acertar Ah, eu vou perder, perdi Perdi, dá tempo Dá tempo Perdi Por laio Por duro Por swing set Ah, lâmpada Ah, não Ela é muito burra, sério Agora eu tô meio puta aqui Puta, agora tem que desenhar um cérebro, mano Por monstachio Mano, tem que desenhar uma Uma porra Por se atorpli Por se atorpli Por bruxo Por binoculars Eu errei Mano, eu aceitei Eu acertei duas 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 It is brine Ah, acertou Eu fiz só um quadrado Ela acertou que é uma máquina de lavar louça Beleza Ah, o camp ela acertou Eu agora roda bola de basquete O filho da puta não acerta Acabei de terminar a minha Fiquei puto, velho Mano Mano Namora Ah, nossa Isso foi muito errado Mais um Que meu Ah, deram que ele buga muito, velho É só, mano Deixa eu ver Deixa eu ver de você Eu acertei quatro, velho Mano, olha que ridículo O meu nail é o mais bonito do mundo, velho Como que não é um nail, velho Isso aí Deixa eu ver Tem mó três, cara Na moral Mano, cus Ó o meu do stolen aqui, é Ó o meu Ó o meu ganchinho Ó o porquinho do stolen Ó o porquinho do stolen Ó o cara é um artesia de porco Eu já vi, velho Que porra é isso É o stolen, sanei-o aí E ele falou que aquele meu porco Que parecia um demônio, né O canguru não deu tempo de fazer, tá ligado A gente percebeu que você fez um cara segurando a piroca Cadê o punch do Drizzy? Falhou Deixa eu ver O do Drizzy é esse aqui da espada ou não? Peraí, vou tirar outro Não, deixa eu Qual que eu abri aqui? Ué, eu não tô conseguindo abrir seu punch Ah, o da espada é do Do Vou tirar outro, peraí Vê agora Tá Deixa eu ver se agora vai Cês viram, deixa eu mandar meu foto Agora foi, agora foi Olha meu foto daí Não, isso não é um racoon Nem vou ver Ixi, o seu punch não tá abrindo aqui Merda, Drizzy Manda o link direto aí Eu vou mandar uma foto Deixa que eu tire a foto da foto Vou tirar aqui Pô, pô, stolen Oh, mano, olha esse canguru do stolen Que coisa ridícula Mano, não deu, mas não deu Mano, eu não sabia desenhar Como é que eu vou desenhar um canguru? Ô, Drizzy Tudo do stolen parece uma piroca, véi Ah, para, né? Olha lá Olha a pia Olha o sink do stolen O ônibus Tudo parece uma pirocona Não, mas olha o meu, mano Taco de beisebol É tudo certinho, véi Agora a porra da lavar louça Ela acertou Fiz um quadrado e ela acertou Ó, o primeiro Ah, mas ficou boa a lavar louça Mano, olha o seu celular, velho Parece uma porta E ela aceitou essa porra? Sim Ah, que absenta Ele botou o tecladinho embaixo Ele botou o tecladinho embaixo Ah, então não deu tempo Olha, que eu ia fazer o quadradinho Vou botar o tecladinho Ela já acertou Ah, meu Deus Vai, vamos à última Para fechar, hein O desafio Vamos lá Deixa eu fechar tudo aqui Vou esperar Bora, tô pronto Vamos? Bora Ah, mentira A casa você não vai acertar, princesa Nossa, a fogueira Caraca, a fogueira é muito difícil, véi Mano, ela não acertou casa Ela não acertou Claro, Júlio Não Não Porcas Nossa, eu sou muito bom, maluco Júlio 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 Batata Puta, como é que eu vou desenhar a batata, velho? E se expor Olha, eu sou uma velha Nossa, eu sou muito bom Mano, como que não? Ah, não Vai tomar Nossa, não era Eu falei errado O que é que eu falo? E seito aster Que torradeira? Porca aqui Ah, saitei, porra Saitei Primeira Ela é muito porra Ela é muito porra Eu quero ver sua casa Eu quero ver sua terra Ah, nossa Que piscina Ah, não Ah, não O que é? É joelho? É joelho? É joelho? É joelho? É joelho Paintbrush Nossa, eu fiz um risco Ela acertou O joelho, beleza Mano, como assim? O que é que eu fiz? Ah, mano Vai tomar no co Que craionso a mula Não Nossa, eu acertei três só de novo Não, ela tem... Mano, eu fiquei muito puto Terminei, eu acertei uma Eu aumentei uma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, olha a minha casa, mano Minha casa foi perfeita, velho Ela não acertou, mano Ó, só avisando Lighthouse tá errado, tá? Eu não treino nada Porra, a casa delícia ficou boa mesmo, velho A igrejinha ficou maneira E a ovelha? Por que você desenhou o intestino da ovelha? Não, ela não acertou Eu falei, vou fazer uns pelinhos, né, meu? Church Church ficou boa Church ficou boa Olha o joelho, eu fiz um risco What? Olha o Lighthouse Olha o farol do... Não, não, não É que eu confundi, eu confundi Ah, a gente percebeu Gente, peraí, deixa eu pegar os meus Nossa, ó, a meia dele é um pinto Ele só faz pinto O gato dele é um pinto É, o Stallion só sabe que ele é pinto Que é pinto, velho O Stallion sabe que ele é pinto Vocês são muito tarados Vocês são muito tarados Tudo do Stallion é uma piroca, mano Tudo, tudo pro Stallion é pinto, velho Olha os meus olhos Olha lá, olha o homem com a pica na cara Cadê o Stallion, o que? O Stallion do Patique O mosquito do Patique é uma... O mosquito ficou bonito Fireplace ficou bonito Aí, ó, a batata O potenta ficou bonito Ó A escada ela não aceitou, mano Sabe por que ela não acertou a escada? É por causa desse risco Na vertical que se colocou na TV É, o do final, né? Só aquele bagulho ali É O pessoal fez daquele bagulho ali em cima Não ia acertar E olha o paintbrush, velho O paintbrush tava perfeito, mano Eu nunca consegui acertar o i6, mano É, o i6 é o desafio Vou te falar, viu? É, o i6 é foda Se seis piroca pro Stallion Ele conseguia É, ele acertava Eu acertava Eu ia fazer a primeira piroca da vida Ó, mano Se vocês querem mais desse joguinho Deixe seu like O link dentro do top da descrição E o canal do like também Um beijo Até a próxima E valeu Vamos desenhar mais piroca Uh Uh Peloca Peloca